palavras fortes, o pior já passou o pior já passou, exatamente foi uma pergunta cara, eu acho assim eu acho que não tem como adivinhar o fundo a gente tem que se preocupar com movimentos assimétricos, de uma forma geral o meu medo de assimetria é você ter alguma coisa que comprometa muito o preço, eu sei que hoje em dia pelo menos o que eu acho eu vejo muito mais gatilhos pra que comprometa o preço pra baixo eu vejo muito mais razões de surpresas que podem vir a acontecer, que façam com que o preço do bitcoin caia e não suba principalmente questão macro, e isso é uma coisa que me assusta muito, porque no meu período todo com cripto, nunca teve uma correlação tão grande com mercados tradicionais e isso é contrário a tese de cripto por si só obviamente, eu já expliquei a minha teoria do fato e isso não é um consenso que cripto tem uma correlação alta com o mercado tradicional agora porque muita gente entrou em cripto pelas mesmas razões que entrou no mercado tradicional e agora você tem uma virada no contexto macro que foi justamente o que impulsionou pessoas pro mercado cripto e tradicional que foi liquidez alta e juros baixos então as pessoas estavam buscando ativos de risco que agora tá gerando um efeito contrário nesses ativos de risco então tá caindo tanto as bolsas quanto ativos tradicionais e quando você tem um respiro você tem um respiro dos dois pelas mesmas razões também então o pessoal começa a ficar otimista porque é uma profecia autorrealizável se a correlação é alta significa que um vai variar de acordo com os fatores que influenciam o outro isso não necessariamente deveria ser na tese do bitcoin algo que é verdadeiro mas se tornou verdadeiro pelo menos no curto prazo que é uma profecia 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 que é uma profecia